Fala galera do meu canal, aqui quem tá falando é o Johnny Xavier, da nova sensação do forró. Tô aqui no forró do Juarez em Sebastiana, pra poder fazer aquele aniversário da minha amiga Angélica. Chegamos cedo aí pra montar o som, não tem ninguém aqui ainda, nem aniversariante chegou. Mas eu vou filmar um pouquinho do local aqui pra vocês, tá bom? É Teresópolis, Sebastiana, forró do Juarez, Rancho dos Amigos, hein? Vamos lá, hein? E você ainda que não se inscreveu no meu canal, dá uma forcinha aí, se inscreve no meu canal. Tô sempre trazendo um conteúdo, uma parada assim pra vocês conhecerem os lugares que eu toco, beleza? Olha lá, o somzinho já tá montado, as cadeiras já estão postas. Tem um somzinho. Olha aí, ó. Aqui é o bane, tá aqui Jaqueline Juninho, o som já tá montadinho, as caixas, amplificadores, tecladão. Aqui é o pátio, vamos pro estacionamento, bem grande. Ali é o bar, aqui a festinha já tá montada, o bolo. Vamos que vamos. Vamos lá. O bolinho do Flamengo. Então, galera, esse foi o vídeo. Depois, quando começar a chegar a gente aí, eu vou filmar pra vocês melhor aí, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, eu vou fazer a parte 2, o pessoal aqui. E você que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve, dá um likezinho, tá bom? E vamos que vamos, hein? Braço, beijo no coração.